No ar, programa Lelinha Gentil, agora com você. E nós começamos o programa de uma maneira diferente, assim como na semana passada. Estamos, mais uma vez, gravando na quarentena que estamos fazendo, porque ela é necessária. E por que ela é tão necessária? É disso que nós vamos falar hoje com o nosso convidado, doutor Rodrigo Nóbrega, da Gestir Soluções, que estará conosco numa videochamada, já que precisamos todos estar dentro de casa. É preciso, é necessário, e nós vamos saber mais um pouco por quê. Doutor Rodrigo, prazer estar aqui com você. Oi, Lelinha, prazer todo nosso de estar aqui com você no programa, mais uma vez. E hoje vamos falar um pouquinho sobre essa questão do coronavírus. Infelizmente, essa epidemia se espalhou a partir da China e por todo o mundo. E agora, há mais ou menos 20 dias, chegaram os primeiros casos aqui no Brasil. Existe uma preocupação muito grande com essa questão do coronavírus, porque a transmissão do coronavírus, a transmissibilidade da doença é muito alta. Então, é muito fácil você pegar o coronavírus no contato com outras pessoas, ou no contato com superfícies contaminadas. Daí essa necessidade de quarentena que a gente está vivendo hoje, pra que a gente possa, como a gente diz aí na linguagem científica, achatar a curva de contaminação. Então, já que o vírus é muito transmissível e se a gente mantiver o contato, muitas pessoas vão pegar, é importante a gente se isolar nesse momento socialmente, evitando festas, evitando shows, ficando todo mundo em casa. Mesmo a nível de trabalho, muitas pessoas têm trabalhado em nível de home office, abrir apenas aquelas coisas essenciais pra sobrevivência da população, como farmácia, mercados, postos de gasolina, etc. Pra que a gente possa ter uma menor contaminação, e se houver essa contaminação, que essa contaminação seja um pouco mais espalhada, seja ao longo de algum tempo, pra que as pessoas que fiquem doentes e que utilizem o serviço de saúde possam se infectar com um pouco mais de tempo, com um espaçamento um pouco maior de tempo, e o serviço de saúde possa ter capacidade, tanto o público como o privado, pra absorver aqueles casos que realmente ficam doentes e que são necessários estar procurando serviço de saúde, tanto a nível de pronto atendimento, como a nível de internação hospitalar, inclusive a nível de internação em unidade de terapia intensiva. Aí as pessoas ficam se perguntando, mas, meu Deus, por que eu tenho que ficar em casa? A questão é o seguinte, Lelinha, o Brasil está começando a epidemia, ele não está no pico da epidemia, mas o que o Ministério da Saúde acredita, as autoridades municipais, estaduais e federais acreditam, é que o pico de coronavírus, se não fosse feito esse isolamento, ele seria de meados pro final de abril, entendeu? Então, foi proposto o isolamento no final de março e início de abril, então o isolamento começou pra valer aí a partir do dia 20, 22, 23, pra que haja uma diminuição desse pico que aconteceria no final de abril, no meio pro final de abril. É prevenir que haja um pico grande, como houve em outros países, em meados pra final de abril. Então, realmente, a gente precisa continuar em isolamento, essa semana que a gente passou do dia 23 ao dia 30 não é suficiente, a gente vai precisar ir, com certeza, mais uma semana de isolamento pra valer radical, e é possível que a gente precise mais uma, ou mais uma, ou mais uma. Então, o que a gente precisa é se conscientizar, que a gente precisa fazer o isolamento nesse período que as autoridades estão mandando fazer esse isolamento, pra que ele seja, além de o mais efetivo possível, o menor tempo possível. Mas ainda é cedo pra prever se esse isolamento acaba dia 6, dia 7, ou se esse isolamento vai durar mais algum tempo e quanto tempo. É preciso estar atento às informações, e especiar as informações de boa qualidade, tomando muito cuidado com as fake news. Pra isso, a gente tem que filtrar quais informações realmente vêm de órgãos oficiais. Então, é importante que essas pessoas fiquem em casa? A quarentena, ela é extremamente necessária nesse período, mas ela traz dois tipos de aflição pras pessoas, né? Uma é a questão de ficar em casa limitado de uma série de coisas. E a outra é a preocupação realmente com a parte financeira, com a parte econômica. Então, o que a gente recomenda da parte pessoal, é procure manter o seu trabalho. Eu acho que a tecnologia hoje, ela facilita demais com essa questão de videoconferência, como a gente está fazendo aqui. Eu tenho procurado manter uma rotina onde eu acordo pela manhã, mais ou menos no mesmo horário que eu acordo quando a vida está normal, sem quarentena. Fazer uma atividade esportiva, não é pra ficar dormindo até nove, dez horas da manhã. Fazer uma atividade esportiva. Então, a gente precisa estabelecer uma rotina dentro dessa questão da quarentena pra gente não se perder. E poder manter o trabalho. Algumas atividades, dá pra manter quase 100% do trabalho online. Outras atividades que dependem do contato do público, como lojas, restaurantes, atividades de consultório, de médicos, é um pouco mais complicado. E aí entra a preocupação da parte financeira. Acho que tem algumas medidas, alguns apoios do governo que já podem ser lançados mão, como, por exemplo, o prolongamento do pagamento do FGTS. vai entrar uma instrução normativa sobre um desconto de 50% do INSS. Então, às vezes, você fazer uma negociação com prazos, com valores de fornecedores, no mundo do negócio é perfeitamente normal. Então, você tentar prorrogar um prazo de aluguel ou você diminuir um determinado serviço que você comprava pra sua atividade normal, isso pode ser muito importante pra você equilibrar as finanças nesse período. É isso aí. Bom, e ficar em paz, né, doutor Rodrigo? Ter calma pra aguentar a quarentena, porque parece que é simples, mas tem muita gente que precisa, além de todas essas coisas, no sentido da rotina, no sentido da organização financeira, é aproveitar esse momento, né, e ter paz. Porque eu acho também que as pessoas vivem num mundo muito frenético. É, eu acho que esse é um momento difícil pra saúde do país, né, pra saúde pública do país e pra muitas pessoas que vão adoecer, vão ter parentes doentes. É um momento difícil de encarar essa nova realidade de ficar em casa, né, a gente brinca que é como se fosse uma prisão domiciliar, né, e a gente coloca também a questão da dificuldade financeira. Então, é um momento difícil, é talvez o momento mais difícil que a nossa geração tá enfrentando desde que a gente nasceu, mas é preciso ter calma, é preciso ter tranquilidade, é preciso ponderar as melhores formas de agir, tanto na vida pessoal como na vida financeira, e saber que esse momento vai passar, como passaram guerras que outras gerações viveram, como passaram outras epidemias que outras gerações viveram, e nós, o país, vai começar a se reconstruir, o mundo vai começar a se reconstruir, e nós vamos começar a se reconstruir dentro de dias ou meses, né, torcer pra que isso dure o mínimo possível, que afete o mínimo de pessoas possíveis, que afete o mínimo possível a vida e a economia de cada um, mas cada um vai ter que fazer o seu esforço pessoal pra superar as suas dificuldades, superar esse momento, que acho que na vida de todo mundo tem bons e maus momentos, e a gente tem que levar algum aprendizado desses maus momentos, né, acho que o aprendizado que a gente leva, pelo menos que eu levo até agora, desses 15 dias aí em home office, em casa, em quarentena, o aprendizado pessoal, que às vezes a vida não precisa ser tão frenética como ela é, que tudo é questão da gente estruturar a nossa vida, e que a gente tem que enfrentar momentos difíceis e vencer lá na frente. É isso mesmo. Olha, muito obrigada, foi um prazer estarmos juntos, ainda que longes e distantes, mas obrigada pela sua disponibilidade aí de estar conosco. Obrigado, o prazer foi todo meu, ficamos à disposição, né, Linha? Tudo de bom, obrigado pelo convite. É isso aí, doutor Rodrigo, muito obrigada, e o nosso quadro Saúde, levando para você novas informações do novo coronavírus, e como o doutor Rodrigo Nóbrega mencionou, que possamos sair, viver este momento e sair dele com mais aprendizagem. Esse é o nosso quadro Saúde, levando para você o que há de melhor para o seu bem maior, a sua saúde.